Estamos com o Frente a Frente e hoje com a presença de Karen Kaid Vapeshowski, coordenadora do Programa de Reassentamento Solidário de Refugiados no Rio Grande do Sul, da Associação Antônio Vieira. E para entrevistá-la, contamos com a presença de Tanira Lebedev, jornalista, mestre em Relações Internacionais e editora-chefe na TVcom. Denise De Roque, repórter da agência Rádio Web, professora da Faculdade de Comunicação Social da Unirrede, e Pablo Carlotto, especialista e coordenador do Movimento de Leigos Missionários Escalabrinianos. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.com.br Coordenadora Karen, uma questão um pouco mais abrangente. Nos últimos anos, nesse ano, na verdade, o número de refugiados sírios aumentou bastante, no Brasil, em decorrência de um político no país. Estão vindo sírios aqui para o nosso Estado? E, na verdade, também, o Brasil está preparado para receber, na verdade, o sírio, o povo de uma forma tão rápida, tão brusca, a partir de um movimento lá no Oriente Médio, já receber aqui no país? Essas comunidades, essas populações extra-regionais, aquilo que a gente chama extra, aquilo que não está na nossa realidade latina, que teríamos um pouco mais de dificuldade. Nós sabemos que em Rio e São Paulo há cerca de 300 pessoas solicitando refúgio lá. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, nós sabemos que tem uma ou duas famílias que vieram por conta, não sei se pediram refúgio, mas elas já vieram vinculadas a famílias que já estão aqui. Famílias de origem também síria e que, de alguma forma, estão acolhendo, inserindo essas outras aqui, de uma forma, a princípio, que não está funcionando. Então, a princípio, tem uma relação e um apoio dos migrantes que já vivem aqui. Não foi uma situação tão lenta, porque o conflito armado na Síria já está há dois anos e os próprios sírios se queixaram que o Brasil, apesar de ter toda essa tradição de se considerar um povo aberto, de receber as pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, o Brasil fazia uma lista de exigências para conceder o visto para que essas pessoas pudessem chegar até aqui. E, se não me engano, acho que a questão de um mês é que essas regras foram flexibilizadas. Não está nos faltando agilidade para dar conta de um problema humanitário tão grave? Pode ser que sim, mas o que acontece? O Brasil está ainda, geografia, longe dos grandes conflitos. Então, havia essa ideia de se não vamos nos preocupar por enquanto, porque até chegarem aqui, quem vai chegar aqui vai ser uma população mínima. Então, realmente, esperaram um pouco, até que chegasse essa demanda, para depois gerar algum tipo de prevenção. Então, a proatividade está faltando, de fato, de encarar o problema e também assumir que se pode ter uma política para isso, de prevenção, para que essas pessoas, quando estouram conflitos, mesmo longe, que haja possibilidade do Brasil ter uma posição em relação a isso. E tem condições disso, porque tem a sociedade civil que dá apoio, e tem a Lei 9474, que é super humanitária e muito avançada em termos de mundo. Então, nós temos condições. Talvez sejam alguns entraves políticos que causam isso, porque no momento que a população chega, a sociedade dá respostas, mas não está sendo no mesmo ritmo da necessidade as respostas governamentais. Pode ser que tenham demorado. Poderia, Karen, por favor, dar um raio-x para a gente de quem são os refugiados, onde eles estão e o que fazem? No reassentamento, a gente tem esse mapeamento, esse controle. Por quê? Porque a gente lida com a família, temos endereço, telefone, CPF, tudo deles. O refugiado solicitante, que eu acho que no bloco anterior eu não cheguei a concluir, o solicitante, então, que chega nessas fronteiras, ele tem essa característica, ele pede refúgio no Brasil. E ele vai, então, ter um outro nível de proteção, de assistência. O reassentado, ele, como vem através de um programa com orçamento, com tempo, com tudo, já definido, ele é diferente. Então, o refugiado solicitante, ele é mais vulnerável, porque ele vem, realmente, situações muito precárias para cá. E essas políticas, então, teriam que ser de integração, de proteção, comuns a todas essas populações, não só do reassentamento. Porque a gente começou uma luta, uma sensibilização para o reassentamento. E agora nós estamos envolvidos com várias outras questões, né? Tanto do tráfico de pessoas, que nem sempre o traficado é refugiado, ou vice-versa, mas tem uma conexão. O apátrida, né? Que o Brasil acolhe e reconhece, muitas vezes, a nacionalidade das pessoas, lhes dá uma nacionalidade através também de uma resolução do Conari. Então, tem políticas, algumas coisas, poucas ainda, mas que não tem o mínimo de proteção. Então, e quais são as nacionalidades que eles estão? De reassentamento, ingleses, né? Uma pequena população, colombianos, palestinos, no reassentamento. E aí, fora disso, existe mais ou menos umas 30 nacionalidades que solicitam refúgio aqui. Esse dado, assim, de quantos e como, onde estão, é a Polícia Federal que tem. Então, nós ainda não temos essa... Você falava antes que a questão não é tanto preconceito como é a falta de conhecimento. Confere? Muito bem. Há alguma estratégia no sentido de mídias para solucionar ou, enfim, dar um aporte para as pessoas? Confere uma confusão muito grande das pessoas sobre o que é refugiado de fato e o que é migrante, como eu estava tocando na pergunta inicial. Ainda é uma grande preocupação minha, que eu vejo nas falas, vejo na mídia, editoriais, em jornais locais, passando por cima desses conceitos, dessas ideias, e levando uma falsa ideia ou gerando uma falsa ideia na... Inclusive, termos que a mídia está usando de ilegais, né? Isso é uma... Isso é um pontapé nos direitos humanos, praticamente. Não tem ilegal. A gente tenta até, inclusive, modificar a terminologia, informando... Fizemos algumas atividades com a mídia, jornalistas, pessoas formadoras de opinião para que isso não se dissemine desse nível de... Então, imagina se a mídia, a maior parte da população, o único acesso ao tema que tem é pela mídia, e se a mídia passar uma terminologia não boa, não adequada, não política, então as pessoas passam a repetir aquilo ali. Então, esse episódio de Lampedusa, por exemplo, já está ocorrendo algumas críticas nas redes aí, que... ilegais, né? Para começar, eles nem botaram o pé, eles morreram antes, eles não são nem ilegais, porque eles não são ilegais, não são ilegais, eles não são ilegais, eles não são ilegais. O termo refugiado, ele gera, assim, a ideia do foragido, do fugitivo, né? Então, esse trabalho tem que ter da parte nossa, da sociedade civil que trabalhamos com ele, a parte governamental e também da mídia, né? Que tem que ter essa preocupação em buscar o termo correto, porque não são ilegais, né? Eles não são ilegais, eles estão indocumentados no momento. E nesse contexto também tem a falsa ideia de que são todos pobres e não são estudos, que é uma outra inverdade. Uma outra inverdade. No caso do refugiado, é uma pessoa que teve uma vida como todos nós temos, né? Sua casa, suas propriedades e tal. E por depois da percepção do conflito, teve que abandonar tudo. Então, ele chega aqui, ele está num estado de alta vulnerabilidade, porém, não é o refúgio, a migração, a pobreza. É uma questão de violação de direitos humanos. Então, essa é a ideia que a gente tem que passar para que as pessoas sejam respeitadas como tal. Então, não adianta dar uma... não vai resolver o problema dele dar uma cesta básica para comer. Não é só isso, né? É toda a condição, porque a gente tem que reconhecer que essa pessoa tem uma trajetória. Então, a migração, o refúgio não tem... não está diretamente ligado à pobreza, mas sim à falta, à violação dos direitos humanos, né? Em nível mundial, a situação que a gente vem enfrentando aí desde 2008, com a crise nos Estados Unidos, na Europa, o cenário do apoio aos refugiados, porque era um destino que muitas dessas pessoas, né? Isso deslocou? Então, nós que trabalhamos na agência do reassentamento com recursos do fundo do... Foi gritante a diferença, assim, mais de 43% de redução de orçamento. Obviamente, gerou uma diminuição na recepção dessas famílias, mas ao mesmo tempo nós conseguimos voltar para compensar essas perdas do cambiais também, da crise e a retirada do dinheiro do fundo com outras doações. Nós fomos buscar junto à Companhia de Jesus recursos para suprir essa parte que nos faltava. E estamos tendo sucesso, né? Já temos dois anos com essa garantia de recursos e estamos buscando para 2014 também, porque agora estamos em captação, né? O mês de outubro é um mês nervoso, assim, porque é um mês que garantiu o ano que vem, né? Então, assim, é essa questão do recurso, porque o fundo do Acnur, da Agência das Nações Unidas, específica do refugiado, é o único fundo das Nações Unidas que pode os países doar e lá pelas tantas retirar. Então, assim, não é um fundo fixo. Então, ele pode iniciar o ano com vários milhares de milhões e chegar no meio do ano a prisão e cada vez que estoura um conflito ou um desastre ambiental, que os países, que nem foi o Japão, o Japão é um grande doador do fundo para os refugiados. E aí, quando aconteceu o tsunami, o que aconteceu? Eles, foi início do ano, né? Eles já tinham dado a palavra, né? Como o Boa Oriental deu a palavra e depois eles ficaram assim, bom, nós estamos, né, precisando do dinheiro, eles mantiveram, honraram a primeira e a segunda parcela da doação e fizeram uma negociação nas últimas, mas eles ainda assim deram suporte. Então, assim, depende do que está acontecendo no mundo, né? As doações, esse é o único fundo que ele é, né, em termos de Nações Unidas. Isso reflete, obviamente, na proteção. E por quanto tempo o refugiado tem esse tipo de acompanhamento ou apoio financeiro ou apoio moral ou assistencial, né, para se adaptar a essa comunidade? O reassentamento, o reassentado tem um ano, né? E o refugiado recebe o ajuda, que é através das ONGs de Rio e São Paulo, três, quatro, seis meses, dependendo do perfil da família. Se é uma mulher sozinha, desacompanhada com muitas crianças, ela vai ter uma extensão de benefícios e tal, que é uma bolsa muito pequena, ali, mal dá para... Mas tem a permissão para trabalhar em alguns programas assistenciais brasileiros. E o reassentamento é 12 meses. Em 12 meses, nós temos que trabalhar com essa família toda... Dá para a forma de potencialidade, criatividade, condições, para que ao final de 12 meses ele esteja altamente suficiente, né, pagando suas contas, no seu trabalho, as crianças na escola. Então, isso não é fácil, pelo menos nos primeiros seis meses ele é bem... Porque são muitos fatores que temos que considerar. A aula de português, a capacitação profissional, vários fatores que vão garantir ou não a sustentabilidade da família. E essa bolsa, ela é por cada membro da família ou é para... Ela é proporcional ao número de pessoas. Então, nesses 12 meses, a gente paga um aluguel, porque esse aluguel primeiro é em nome da entidade, da associação... E depois esse contrato migra para as pessoas, né, para o beneficiário, ou então ele pode sair dessa residência, aí nós vamos fazer uma mudança com, né, com documentação, muitas vezes com uma documentação, ou então o recurso para pagar o seguro... Aquelas garantias de aluguéis. Porque o maior entrave, por incrível que pareça, das pessoas é ter onde morar. Se não tem, assim, uma instituição que provê, né, que nem lá o Cã também, que alugou casas em Caxias... Seu detentimento da migrante. Aham. Para poder auxiliar essa pessoa a ter um teto, se o resto se desenvolvesse, ela não tem onde ser acolhida. Então, é fundamental a casa, né? Você falou de buscar recursos, que esse é o período de buscar recursos para o ano que vem. De onde é que são, onde é que vocês vão atrás desses recursos? Que ações são feitas? Prospectamos em editais, né, inclusive do próprio governo federal, porque para a gente poder pleitear um recurso do Conari, por exemplo, tem que escrever o projeto, tudo lá no Siconv, no sistema todo, e nós vamos competir, né, o recurso tem dinheiro, tem bastante. O problema é onde que a gente acha ele e a repartição desse recurso, né? Então, nós lutamos, assim, para... Buscamos, então, junto ao Acnur, então, essa semana é uma semana de planejamento também, revisão de 2013 e prospecção para 2014, junto aos jesuítas também. Aí estamos abrindo, tem a questão estadual também, tem a rede de parceria social, que através da lei da solidariedade estadual, que permite o investimento ligado à assistência social.